Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria a solidão, saudade vai chamar meu nome. Alô galera do sítio Canudos de Buqueirão, somos da Mesa da Sofrência. Passando aqui pra convidar você pra dia 19 gente, tem a Mesa da Sofrência, e ainda Forró Meshville, na tradicional festa de Canudos de Buqueirão, e tá todo mundo convidado. O Paralíba Boa!